Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje vamos falar aí da data de lançamento oficial da segunda temporada de Tsumatsu no Valkyrie Ou você queira chamar aí, Record of Ragnarok Galera, temos aí a data de lançamento oficial aí que irá passar na Netflix Já tivemos aí a confirmação no vídeo anterior que eu trouxe a respeito de Tsumatsu no Valkyrie Que tinha sido confirmado uma segunda temporada aí estava em andamento Mas não tínhamos aí uma data de lançamento oficial E agora também essa semana tivemos divulgação aí da Netflix A Netflix confirmou que a segunda temporada será exclusiva aí na sua plataforma de streamer Então para vocês entenderem melhor toda essa história Eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo Deixa aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky Nessa Tropa Nerd você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever e ativar o sininho A meta aí de visualização é 10 mil visualizações e mil likes Para eu trazer aí novidades sobre Tsumatsu no Valkyrie e o mundo dos animes E lembrando galera, batendo essa meta eu vou trazer o quadro aí Continuando o anime através do mangá Sobre Tsumatsu no Valkyrie Eu trouxe aí sobre Kimetsu no Yaiba e os fãs estão gostando bastante E eu vou trazer agora sobre Tsumatsu no Valkyrie Claro, batendo a meta aqui nesse vídeo Então se você gosta de Tsumatsu no Valkyrie Deixa seu like aí Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos Para batermos a nossa meta Conto com a ajuda de todos vocês E sei que vamos bater essa meta Na descrição galera, eu vou deixar aí meu grupo do Whatsapp e o link direto para o meu Instagram Que é canal do Valkyrie, tudo junto Todo mundo me seguindo lá Toda vez que eu posto um vídeo no canal, eu posto lá no Instagram E também o grupo do Whatsapp galera Temos 3 grupos do Whatsapp Esse link é um dos grupos do Whatsapp Lá você pode divulgar seu conteúdo Divulgar seu canal Fazer amigos Enfim, falar sobre anime É um grupo voltado totalmente para os nerds Totalmente para os otakus E lembrando galera Quando eu bater 30 mil inscritos Eu vou fazer divulgações aqui no canal gigantesca É isso mesmo Vou pegar um canal Divulgar exclusivamente em um dos vídeos aqui do canal do Bucky Independente do seu conteúdo E também independente dos seus inscritos Então se você é um youtuber assim como eu Está começando agora Não se esqueça aí de se inscrever E acompanhar todos os vídeos aqui do canal Para eu estar divulgando a todos vocês Porque esse canal é de fã para fã Não só trazemos novidades de animes Mas também aí ajudamos outros otakus Outros nerds com o seu canal Então vamos lá galera Só para aí mandar um salve Para 3 pessoas que comentaram no vídeo anterior Um salve aí para o Joel43 Para o NTL Revius E também aí a última Giovana Ribeiro Um salve e um abraço para todos vocês Falando tudo isso galera Bora começar Galera Sumatsu no Valkyrie O Recruit of Ragnarok A segunda temporada A data de lançamento dela É aí no ano que vem No ano de 2022 E Bucky Qual é o mês? Galera É o mês de março A informação que tivemos É aí que a segunda temporada De Sumatsu no Valkyrie Ela vai passar exclusivamente Na Netflix Em março É isso mesmo Eles deram aí Uma data Até mesmo Um dia Que seria 11 de março De 2022 Mas também eles deixam aí galera Uma ressalva Que seria essa ressalva Bucky Pode ter aí Algum atraso No caso Não passando em março Eles podem estar passando Em abril Em maio E até mesmo Em junho Digamos assim Que eles tem O semestre inteiro Que vem Para estar mostrando aí Para a gente Sumatsu no Valkyrie A segunda temporada Mas a primeira data Que temos aí galera É dia 11 de março De 2022 E galera Logo logo Estamos aí virando o ano Então assim Março está muito perto Está logo ali E aí podemos ver Em animação A luta aí De Jack Estripador Versus o Hércules E galera Para mim Que eu já li o mangá É uma das melhores lutas Que tem em Sumatsu no Valkyrie Também galera Sumatsu no Valkyrie Ela foi uma grande surpresa Aí para a gente Muitas pessoas Não esperavam Um anime desse jeito Um anime Dessa forma E digamos aí Que foi exclusivo Da Netflix A Netflix mostrou Esse anime para a gente Que aí ficou nos top 10 Em bastante tempo E assim Eu estou muito ansioso galera Para essa segunda temporada De Sumatsu no Valkyrie Se você não assistiu ainda A primeira temporada Eu recomendo a todos vocês A assistirem E também a verem de novo Para entender melhor Como começará Essa segunda temporada Essa primeira temporada Ela terminou aí Com o início Da luta Aí como eu disse Do Jack Estripador Versus Hércules E galera Que luta magnífica Que luta tremenda Imagina a segunda temporada Começando logo Com essa luta Desses dois guerreiros Que são muito fortes Então é basicamente isso galera Foca aí No dia 11 de março De 2022 A segunda temporada De Sumatsu no Valkyrie Estreia Na Netflix Essa é a data De lançamento aí Da segunda temporada Desse anime Maravilhoso Que você pode chamar De Sumatsu no Valkyrie O Recruit Of Ragnarok Beleza Então galera Eu espero que todos vocês aí Tenham gostado do vídeo E como todos vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky Até o próximo vídeo E Tchau tchau